Quem tem iPhone ou Android agora pode ficar por dentro de tudo o que acontece no Cruzeiro, através de um aplicativo exclusivo e totalmente gratuito. No aplicativo, a China Azul encontra as notícias do site oficial, fichas técnicas do time profissional e categorias de base, tabelas e classificação, tudo em um só lugar. O goleiro Georgemi já baixou o dele. Ficou bacana, hein? Tem todas as notícias recentes aí, tudo que está no site do Cruzeiro, bacana. O aplicativo Cruzeiro Oficial é o mais baixado na categoria Esportes, na Apple Store. Com ele, o torcedor pode conferir tudo o que acontece aqui na Toca da Raposa 2, com muita facilidade, através do smartphone. Achei bacana, muito interessante. Tem muitas coisas legais no site, tem bastante notícias, páginas dos jogadores, então ficou um aplicativo muito legal. João gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Cruzeiro. Ele fez o download do aplicativo e agora, com poucos cliques, acessa as notícias do time do coração. Tem tabela de jogos, horário, venda de ingressos, tudo. E também tem a cobertura toda do jogo depois da partida. Não foram só os torcedores e jogadores que baixaram o aplicativo. Os profissionais da imprensa também já atualizaram os smartphones. Achei muito interessante, às vezes a gente precisa de uma notícia rápida, uma ficha técnica, algum jogador que entrou, que não entrou, quantas partidas que ele fez, o número de gols que já marcou pelo clube. E aí ele tem essa praticidade, né? Só num toque do celular, chegar e já saber, já ter essa definição. O torcedor também pode interagir com os canais oficiais do clube, Facebook e YouTube. A China Azul poderá enviar fotos e vídeos e contribuir com o banco de imagens da Raposa. Para baixar é muito fácil. Basta acessar a Apple Store ou a Google Play e digitar Cruzeiro Oficial e pronto. É só instalar. Qualquer lugar que você estiver, você está acompanhando o seu time, está vendo o que eles estão fazendo de bom para você dar aquela alegrada.